Muito bem, olha só, a gente está de volta. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a história da páprica, mas antes eu quero mostrar para você a revista Fique Leve. Essa revista que traz aqui alguns artigos de saúde, lições para você estudar aí na sua casa e compreender mais profundamente alguns dos temas que a gente traz aqui no Vida e Saúde. Essa é uma revista que foi feita por especialistas, que contém diversos artigos científicos de uma maneira bem fácil de se entender, porque quando a gente fala de mudança, a gente precisa entender que a informação traz poder para a gente efetivar essa mudança. Eu tenho aqui, por exemplo, na página 66, um subtítulo muito importante da revista Fique Leve, que é como emagrecer. E aqui você vai receber dicas do que fazer, como você precisa programar também a sua cabeça, o jeito que você escolhe os alimentos, o jeito que você pensa e também mudar, de repente, hábitos de uma vida inteira. Super legal! E o melhor ainda é que essa revista traz princípios bíblicos para que você faça as mudanças na sua saúde física, mental e vai receber os benefícios também na parte espiritual. Como é que você recebe? A revista é fácil, liga para a gente, 0 operadora 12, 21 27 31 21 e ó, não desanima não, porque ela é de graça, você não tem que comprar, não tem que pagar pelo envio. A gente faz a revista Fique Leve com o apoio, com o patrocínio dos Anjos da Esperança, que mensalmente mandam para a gente recursos aqui para que a gente possa produzir esse conteúdo. E você que é anjo, muito obrigada pela sua doação, pelo seu carinho e pela sua colaboração. Se você preferir mandar um WhatsApp para a gente, pode ser também, 012 9 8100 16 15. Aí você diz o seguinte, quero a revista Fique Leve, a revista do programa Vida e Saúde e a gente vai, um atendente vai perguntar os seus dados, o seu endereço para que você receba a revista na sua casa. Bom, vamos agora descobrir como é que a gente planta a páprica, como é que a gente mói a páprica também? Olha que legal, acompanha agora o quadro Minha Horta na Cidade. Foi no século 16 quando exploradores portugueses e espanhóis se aventuraram aos confins do mundo em busca de riquezas e especiarias. Desde então, o cardápio europeu nunca mais foi o mesmo. Os temperos encolheram o mundo. Hoje, você também pode cultivar os seus próprios temperos sem ter que depender de caravelas. Um tempero de cultivo fácil é a páprica. Me chamo Siloel Oliveira e estou sempre em busca de novos sabores. Siga-me e veja como busco sustentabilidade e autossuficiência nesta minha horta na cidade. Vou te mostrar como planto e conservo a páprica para usar em meus pratos favoritos. Páprica não é nada mais do que uma pimenta doce vermelha que é seca, moída. Cultive mudas de páprica em copos ou vasos a partir de sementes. Como vivo em clima frio, planto as sementes dentro de casa, oito semanas antes da primavera. Plante em local ensolarado. Como todos os pimentões, páprica precisa de muito sol e temperaturas em torno de 25 graus para produzir bem. Pode demorar um pouco para você obter uma pimenta madura, mas com paciência você obtém uma boa colheita. Você também pode plantá-la em vasos grandes, então é possível o cultivo até para aqueles que moram em cidades ou mesmo apartamentos com sacadas ensolaradas. Colhe as pimentas quando estiverem vermelhas. Amarre as pimentas num cacho, usando barbante. Pendure esse cacho em local seco e arejado para desidratar. Ser autossuficiente significa produzir o que você consume. Isso inclui produzir calorias suficientes para se sustentar. Carboidratos, gorduras e proteínas. Mas, e as especiarias, como fica? Mesmo que um dos meus objetivos a longo prazo seja produzir a maioria da minha comida, eu sei que devo fazer algumas concessões comprando certos ingredientes em lojas. Isso não se aplica a páprica. O inverno aqui em Maryland é seco, então seco as pimentas logo depois da colheita maior no fim do outono. Quando secarem completamente, quebrando ao toque, estarão prontas para moer. Retire as hastes e jogue fora as sementes. Você pode salvá-las para plantar. No clima tropical brasileiro, a páprica pode ser cultivada o ano inteiro. Ela não resiste geada. Só deve ser cultivada quando o clima está acima de zero graus. Plante as mudas de páprica em solo rico. adubos ricos em fósforo e potássio ajudam a planta a produzir mais frutos. Eu uso um pilão de pedra mexicano para moer as pimentas em pó fino. Um processador funciona também. Se você usar um pilão de pedra como este, tenha paciência. O segredo é trabalhar com cuidado, não deixando a páprica sair do pilão. Se as pimentas não estiverem completamente secas, elas não se tornarão em um pó fino. Tenho certeza que em climas úmidos como no norte do Brasil, será impossível secá-las sem mofar. Um desidratador é a melhor opção neste caso. Já em climas secos como no nordeste, isso não será um problema. Se o clima estiver muito úmido, as pimentas mofarão. À medida que você moer, alguns pedaços maiores ficarão. É uma boa ideia usar uma peneira fina para separar o pó fino dos pedaços maiores que ainda precisam ser moídos. Aí sim você estará pronto para tostar a sua páprica. Uma vez moído, coloque o pó em uma frigideira de aço inox, tostando levemente. Não adicione óleo. Você vai sentir o cheiro. Tenha cuidado, não deixe queimar. A cor final deve ser vermelho escuro. Não deixe ficar marrom porque estará amargo. E é isso, guarde em lugar seco e escuro. A páprica cultivada em casa vai dar um sabor todo especial para a sua comida. Com certeza a páprica dá um sabor muito bom para a comida. E olha, todos os temperos verdes ou dessecados fazem diferença no seu alimento. Seguinte, a gente vai fazer uma pausa e na volta tem bolo de limão. Você vai encarar? Receita boa para fazer para as crianças, uma receita diferente. E olha, você pode fazer o passo a passo aqui junto comigo. É logo depois do intervalo. Eu já volto.